Música Refletir sobre o período da ditadura no Brasil e em Portugal é a proposta do Congresso que aconteceu de 6 a 10 de abril na UFSM. A história de Portugal, a história do Brasil foi trágica em relação às suas ditaduras do século XX. Nós sempre temos um lema para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Então a reflexão teórica, acadêmica, historiográfica sobre as ditaduras é um tema de relevância atual. Portugal viveu 48 anos em regime autoritário no século XX, com a ditadura nacional e o salazarismo. O Brasil teve o regime autoritário de Getúlio Vargas no Estado Novo e o período dos governos militares de 1964 a 1985. O Congresso aborda questões sobre ditaduras através de conferências, minicursos e mesas redondas. A realização do evento é da UFSM em parceria com a Universidade Portuguesa de Coimbra. As discussões contam com a participação de pesquisadores brasileiros, portugueses e espanhóis. Ter informação sobre essas ditaduras eu acho que é imprescindível, é urgente, para que a gente tenha clareza do que significa, do que implicam essas propostas saudosistas, ainda mais num país como o Brasil que não acertou as contas com as ditaduras, que não prendeu os genocidas, que não processou os torturadores, que não se tem sequer acesso à verdade de forma mais ampla, à verdade e muito menos à justiça. A ideia talvez de conhecer melhor o passado é fazer escolhas mais positivas e mais conscientes relativamente ao futuro. Jennifer é acadêmica do curso de História da UFSM e está no terceiro semestre. Consegui enxergar os conceitos de ditadura militar com esse senso crítico, com a importância que ele tem, como se forma, que isso não é de uma hora para outra, que os processos são graduais, são lentos e que eles têm reflexos até hoje, tanto em Portugal, quanto no Brasil, enquanto toda a América Latina.